Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer toda a parte de modelagem, mapeamento, texturização e animação de uma caixinha de surpresa. Eu peguei aqui algumas imagens na internet e coloquei elas em votação lá na nossa rede social do Facebook, que é essa imagem aqui. Então se você nos acompanha através das redes sociais, você provavelmente viu essa enquete, essa votação que nós colocamos e o resultado atual dessa votação nós temos aqui num print do Photoshop, onde nós tivemos um total aqui de reações de 21 curtidas no modelo número 1. Isso significa que nós vamos então fazer esse modelo número 1, porém eu vou mostrar dicas para vocês durante essa aula de como fazer os outros modelos também, para que vocês possam fazer quaisquer um desses 4 modelos aqui. Então nós vamos focar no número 1, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é isolar essa referência, para que a gente possa utilizá-la lá dentro do 3ds Max. Selecionei aqui com a ferramenta de seleção, botão C de Crop e agora o botão Enter duas vezes para poder recortar essa imagem. Salvo essa imagem lá na nossa área de trabalho, como vocês podem ver aqui, a imagem já está até salva aqui do lado, temos aqui a imagem salva, e com essa imagem eu vou arrastar ela para dentro de um plane lá no 3ds Max, constituindo assim a nossa primeira referência. Então vamos criar aqui no 3ds Max um plane na vista front, nesse plane eu vou pressionar o botão Ctrl para que ele fique proporcional, tiramos os segmentos e arrastamos a imagem para cima do plane. Daniel, eu não sei nada disso do que você está fazendo, não entendo nada de Max, estou começando, mas quero muito fazer esse palhacinho, como que eu faço? Bom, lá no nosso site nós temos uma aula chamada Introdução ao 3ds Max, onde nós ensinamos todos os passos básicos. Então se você está começando, se você está se sentindo perdido, vai lá, dê uma olhada nessa aula, para que você entenda o que é o 3ds Max, como criar o modelo, como editar e assim por diante, tá bom? Então nós não vamos falar aqui sobre temas muito iniciais, se você quiser aprender o 3ds Max, você pode ir lá no nosso site, vamos deixar inclusive o link aqui abaixo do vídeo, mas é importante que você saiba que essa aula aqui, nós temos que falar um pouquinho de forma mais avançada, para que ela saia do lugar, para que não demore demais para a gente poder concluir essa aula, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar a minha referência aqui no fundo do Grid, aqui do lado eu vou deixar a vista front, botão F, botão F3 para visualizar a imagem, e o botão G para ocultar o Grid. Então temos aqui duas áreas, onde nós vamos ter a visualização da referência, e aqui na perspectiva nós vamos criar o nosso modelo. Para poder começar a criar esse objeto, eu vou iniciar pela cabeça, então vamos criar aqui um box representando a cabeça, vou marcar a opção aqui como Cube, e criamos um box perfeito aqui para representar a cabeça do personagem. Vou mudar a cor desse box para uma cor mais escura, pode ser um azul aqui bem escuro. Eu gosto de utilizar essas cores escuras, porque dá para ver melhor o wireframe do nosso modelo, como podemos perceber aqui. Vou centralizar esse box aqui nos eixos, vamos colocar aqui no X e no Y em 0, e ele centralizou perfeitamente aqui na nossa viewport, no Grid. Subimos o box para frente aqui da nossa referência, vou aplicar o modificador TurboSmooth dentro do painel Modify List, rodamos aqui a rolagem até chegar na letra T, TurboSmooth, e aplicamos o TurboSmooth, e ele vai esferizar o nosso box aqui subdividindo. Uma vez feito isso, eu posso converter como de Table Poly, seleciono os pontos de vértice, movemos aqui um pouquinho para cima, e reduzimos o escalonamento dessa seleção dos vértices. Depois de feito isso, eu vou pegar aqui as edges, vamos selecionar todas essas edges, fazemos um Connect e aumentamos o escalonamento. Aqui basicamente, a parte da cabeça já está pronta, o que eu tenho que fazer aqui é só deixar a proporção melhor. Então vou reduzir o escalonamento um pouquinho mais, vou subir aqui também um pouquinho a cabeça, botão F3 aqui na vista lateral e o F4, e veja que nós temos aqui a cabeça criada em frente à referência. Próximo passo pode ser a boca desse personagem. Então para poder criar a boca, eu vou aproveitar essa mesma topologia aqui, vamos aplicar um Inset nessa área aqui, vou subir um pouquinho aqui na vista perspectiva, deixar um pouquinho mais alto, vamos aplicar agora um Extrude negativo, ou seja, para dentro aqui da boca do personagem, aplico mais um Extrude, vou deixar aqui para dentro da boca do personagem, mais uma vez botão F3, vocês vão ver o que está acontecendo, vou movimentar essa Edge aqui um pouquinho mais para dentro também, para que fique mais centralizado aqui, perfeito. Reduzimos o escalonamento na horizontal, para deixar um pouquinho melhor, ok? E agora eu vou fazer um Grown e um Extrude novamente. Só que esse Extrude aqui eu vou marcar a opção Local, Normal, e assim nós vamos fazer aqui com que a boca aumente para dentro. Vejam aí pela vista do Wireframe, nós temos aqui a boca aumentando para dentro do personagem. Uma vez feito isso, eu posso selecionar aqui alguns pontos de vértice, vou puxar para baixo para simular aqui um sorriso, como se o personagem estivesse sorrindo, perfeito. E agora vamos aplicar aqui um Turbo Smooth só para ver o resultado. Então vamos aqui em Turbo Smooth, e vejam que o nosso personagem já aparece. O sorriso aqui não está tão perfeito, mas daqui a pouquinho nós vamos melhorar isso aqui, tá? Por enquanto eu posso deixar como está, ou posso vir até aqui na seleção dos pontinhos de vértice, só para adiantar esse processo, e já faço aqui como se fosse um sorriso mais centralizado, digamos assim. Vou deixar esse sorriso fechado, vou aplicar antes desse Turbo Smooth, uma ferramenta chamada Symmetry, ou um modificador chamado Symmetry. Esse Symmetry terá um flip no eixo X, e vejam que a boca foi corrigida. Aqui nós vamos ver que a simetria faz dos dois lados. Depois de feito isso, aplicamos o Turbo Smooth, vamos ver aqui como está com o Turbo Smooth agora. Ok. Vou converter esse modelo como Edit Table Poly, e agora vamos fazer a orelha. A orelha sai mais ou menos nessa altura aqui, vamos selecionar esse pontinho de vértice, vamos clicar com o atalho Ctrl Polygon, ele vai selecionar todo esse polígono aqui, fazemos um Inset, Inset pequeno inicialmente, vou jogar aqui um pouquinho para fora só, perfeito? Agora eu vou fechar um pouquinho aqui através do escalonamento, fazemos um novo Extrude, só que agora eu quero deixar esse objeto aqui mais arredondado, como se fosse uma orelha mesmo. Então o próximo passo seria pegar esses pontinhos aqui, vamos movimentá-los um pouquinho para cima, esses outros pontinhos aqui vamos movimentar um pouquinho para baixo, e a orelha eu vou fazer aqui uma leve inclinação nela, então vamos fazer aqui uma inclinação visual mesmo, vamos deixar aqui algo mais aproximado de uma orelha, vamos dar um Grown, mais uma vez um Grown, puxamos aqui um pouquinho mais para baixo, veja que eu vou acertando aqui manualmente mesmo, não precisa ficar tão perfeito nesse início, e agora eu vou aplicar aqui um Inset, que já está legal, aumentamos um pouquinho aqui o escalonamento, e aplicamos um Extrude negativo, e ele vai formar aqui a parte de dentro da orelha. Para poder deixar ela um pouco com a resolução melhor, digamos assim, eu vou fazer aqui um Inset, e vou reduzir o escalonamento mais uma vez, vou deixar aqui como se fosse uma entrada nessa orelha. Aqui nesses pontinhos de vértice, posso deixar eles mais rasos, aqui mais próximos da cabeça do nosso personagem, aqui está bom, aqui também está ok. Para fazer essa orelha do outro lado, vamos aplicar o modificador Symmetry mais uma vez, lá em Modify List, e aplicamos o Symmetry, fazemos um Flip, e a orelha agora vai estar dos dois lados aqui, como podemos notar. Depois de feito isso, vou fazer mais um cubo aqui, através do box, eu faço um novo cubo, aplico o modificador Turbo Smooth, em seguida, alinhamos essa esfera lá na cabeça, utilizando a ferramenta Align, e vamos alinhar aqui X, Y e Z, pivô com pivô, e veja que ele vai alinhar bem no centro aqui da cabeça. Feito isso, posicionamos aqui na frente, o que seria o nariz do nosso personagem, vou deixar aqui um pouquinho menor, para que ele não fique tão evidente aqui no rosto do personagem, aqui está bom, e a partir disso eu posso deixar dois objetos, ou se vocês quiserem também fazer aqui uma topologia, dá para fazer uma topologia ligando essas duas peças. Para não alongar demais, eu vou deixar dessa forma, já que o nosso modelo está bem leve, agora eu vou voltar aqui na cabeça, vamos converter mais uma vez como é de Table Poly, selecionamos aqui essa parte do queixo do personagem, vou ativar aqui o Soft Selection, ou a seleção suave, vamos reduzir um pouquinho essa área da seleção, e eu vou puxar essa seleção aqui para baixo, só para aumentar mais o queixo desse personagem. Então veja aí que nós aumentamos gradativamente o queixo dele, vou deixar aqui um pouquinho maior, que está bom, e já mostra ali o queixo do palhacinho. Aqui do lado eu também posso fazer o sorriso dele um pouco mais fechado, ou mais concentrado nessa área, então vamos deixar aqui um pouquinho mais alto, aqui um pouquinho mais baixo também, reduzindo a área de seleção, através do Soft Selection, e veja que já aparece aqui para a gente o rostinho do nosso personagem. Em relação aos olhos e a sobrancelha, eu vou fazer através do mapeamento e da texturização, então não se preocupem com isso agora, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer os olhos usando geometria também, mas eu vou deixar para fazer na área de mapeamento e texturização. A próxima etapa pode ser esse gorro aqui de papai noel, esse gorro da cabeça do nosso personagem, chapéuzinho. Então vamos criar aqui um tubo, vou vir aqui na nossa perspectiva, criamos aqui um tubo simples, vamos criar um tubo comum mesmo, nesse tubo eu vou tirar aqui os segmentos dele, vou colocar oito lados, e vou alinhar esse tubo lá com a cabeça do nosso personagem. Então alinhei o tubo, puxamos para cima aqui, vamos trabalhar a dimensão desse tubo, eu posso deixar como está inicialmente, vou reduzir somente a altura aqui do tubo, convertemos como Edit Table Poly, e removemos essa parte de dentro do tubo aqui, através de um green, Ctrl Polygon, e delete, ou deletar essa parte de dentro. Depois de feito isso, eu tenho que ajustar o tubo, para que ele se encaixe melhor aqui na cabeça do nosso personagem, vamos ver aqui do lado, que nós temos uma curva aqui, então vamos fazer essa mesma curva aqui com o tubo, para isso eu vou utilizar um modificador chamado FFD 3x3, selecionamos os Control Points, movemos esses Control Points aqui para baixo, como vocês podem ver, deixamos aqui um pouquinho mais baixo, na parte de trás, mesmo procedimento, vamos rotacionar aqui inclusive um pouquinho, e aqui para mim está bom, posso até puxar isso aqui um pouquinho mais para o alto, só para deixar isso aqui mais, acompanhando o desenho da cabeça, mas aqui para mim está bom, bom, feito isso, podemos converter como Edit Table Poly, selecionar essa borda interna, e agora pressionando o botão Shift, nós vamos puxar, agora eu vou aumentar um pouquinho o escalonamento, para dar um efeito aqui de tecido, puxamos mais uma vez com o botão Shift pressionado, e eu vou fazer aquela curva do gorro, então aqui eu vou aumentar um pouquinho, vamos fazer aqui um alinhamento, dessa borda, e eu já começo a criar a curva do gorro, então veja que na vista top, eu consigo perceber melhor essa direção, aqui eu vou reduzir o escalonamento, vou rotacionar, nessa vista, fazemos aqui mais uma redução do escalonamento, eu tenho que acompanhar mais ou menos ali, como se fosse a curva do próprio tecido, então vou deixar nesse ponto aqui, acredito que aqui já esteja bom, mais uma vez, pressionamos o botão Shift, movimentamos, rotacionamos, e escalonamos, vou deixar um pouquinho menor aqui mais uma vez, então posiciono aqui do lado, perfeito, aqui também vai para um pouquinho do lado, faço mais uma extrusão, pressionando o botão Shift, reduzo o escalonamento, e rotaciono aqui, de acordo com o eixo de visualização, então vejam aí que nós fizemos o gorrinho, esse gorrinho aqui, vocês podem alterar ele posteriormente, como é um objeto low poly, é bem fácil de alterar, eu vou só finalizar aqui, fazendo esse objeto aqui da ponta, então vamos reduzir aqui o tamanho, vou fazer aqui um cap, para poder tampar esse buraco, fazemos aqui um Extrude, uma nova extrusão, depois desse Extrude, vou fazer um Bevel, esse Bevel aqui, eu vou concentrar ele bem na ponta, aqui está ok, fazemos aqui um Ring, vamos selecionar essa Edge, fazemos um Ring, Connect, dois Connect, e agora selecionamos todo esse objeto, toda essa ponta, depois de feito isso, vamos lá no nosso Modify List, e vamos selecionar o modificador chamado Spherify, isso aqui o próprio nome já diz, ele vai esferizar o modelo, posso converter como Edit Table Poly, vou reduzir um pouquinho o tamanho aqui do final, inclusive eu vou utilizar a ferramenta aqui do nosso painel Graphite Modeling, chamada Shift Loop, e aqui eu vou recortar com mais facilidade, agora sim, reduzimos o tamanho, perfeito, e o nosso gorro aqui, o gorro do nosso personagem já está pronto, em relação a proporção, como eu já falei, nós vamos tratar essas proporções mais para o final, por enquanto, eu quero mais concluir o projeto, para que vocês possam ver como vai ficar, aqui o efeito do nosso palhacinho, aqui eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho desse gorro, essa área aqui também, eu acho que eu posso aumentar um pouquinho, está muito pequena, ok, perfeito, vamos passar agora para o cabelo aqui do nosso personagem, para quem se lembra aí, o cabelo seria essa parte azulada aqui, em volta da orelha do nosso personagem, e para a gente poder fazer o cabelo, eu vou criar aqui então um novo objeto, vamos vir aqui no nosso painel do Graphite Modeling, no painel Graphite Modeling, nós vamos acessar a aba Freeform, ou forma livre dos objetos, vou criar um novo objeto, por enquanto eu estou aqui com a cabeça, vamos colocar aqui como cabeça, nessa cabeça aqui, eu vou vir aqui na seleção, do nosso Freeform, colocamos aqui, Draw on Surface, e clicamos sobre a cabeça, e veja que vai aparecer o nome aqui da cabeça, do nosso personagem, depois de feito isso, vamos vir aqui em Step Building, e eu vou criar aqui, através da topologia, como eu não quero utilizar essa topologia da cabeça, eu vou criar aqui um novo objeto, vamos vir aqui em Poly Draw, vamos sair do Step Building primeiro, para ficar mais fácil, vou criar um novo objeto, esse novo objeto, ele vai se chamar Box003, está aqui do lado o nome, e agora sim, vamos em Step Building, através do Step Building, eu vou criar aqui quatro pontinhos, vamos colocar aqui, um, dois, três, quatro, não sei se dá para vocês perceberem, mas tem quatro pontinhos aqui distribuídos, agora eu vou pressionar o botão Shift, e vou arrastar com o botão esquerdo do mouse, ele vai criar essa superfície aqui, como vocês podem ver, essa superfície está muito dentro do nosso modelo, eu vou dar um Ctrl Z, para tirar os pontinhos, e vou aumentar a distância da superfície, através do Offset, vou colocar o Offset em um, para a gente poder testar, vamos ver se vai ficar muito longe agora, aqui está bom, e agora eu continuo a fazer aqui, como se fosse o cabelo desse nosso personagem, para a gente poder movimentar esses pontinhos, eu vou utilizar o atalho Ctrl Shift e Alt, e aqui eu posso movimentar ponto a ponto, simplesmente mantendo pressionado, criando mais dois pontos aqui, eu posso criar uma linha, então nós vamos criar aqui uma nova topologia, mais dois pontinhos, e aqui eu vou acompanhando, o desenho do cabelo do nosso personagem, então aqui eu vou fazer esse contorno, em volta da orelha, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui, uma outra ferramenta que é muito útil também, e outro detalhe importante para vocês, que querem aprender muito 3ds Max, querem dominar essas ferramentas, nós temos um curso lá no nosso site, chamado curso Graphite Modeling, que é um curso completo sobre essa ferramenta, nela nós ensinamos todas essas ferramentas, sem pular nenhuma, então é importante para você, que quer adquirir experiência no Max, quer dominar essa ferramenta, e sabendo aqui como utilizar esse painel, você vai ter muito mais facilidade, na hora de criar os seus modelos 3D, bom, fizemos a nossa primeira topologia aqui, primeira linha, agora eu vou utilizar a ferramenta Extended, para poder criar aqui a próxima topologia, e o que eu vou fazer aqui, é só pressionar o botão Shift, e arrastar, e ele já vai criar essa linha, sem clicar em nenhum atalho, agora eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse, e ele vai criar aqui essa nova topologia, mais uma vez o botão Shift, e arrastar, e aqui ele vai criar essa nova topologia, em torno aqui da cabeça do personagem, vejam que de uma maneira bem fácil, eu consigo fazer toda a topologia, em volta aqui, dessa cabeça, vamos só concluir essa etapa aqui, para que vocês entendam melhor, vou deixar mais ou menos aqui, e aqui eu vou fechar, o cabelo do personagem, nessa altura, então vamos fazer aqui, uma nova topologia, vou tentar fechar aqui, nessa área mais ou menos, aqui eu acho que já está bom, para a gente poder fechar, essa linha aqui, eu vou utilizar o Step Building, pressionar o botão Shift, e arrastar com o botão, esquerdo do mouse, tudo isso nós ensinamos lá, no nosso curso, do Dominando a Ferramenta Graphite Modeling, porém aqui eu tenho que abordar, com vocês de uma maneira mais direta, para que nós não, demoremos muito, na hora de fazer, a nossa videoaula, feito essa primeira parte do cabelo, vou só fazer aqui, algumas alterações pequenas, só para deixar aqui, mais distribuído, aqui eu acho que já está bom, já temos aqui uma base, para esse cabelo, do nosso personagem, aqui está ok, então agora eu vou selecionar, toda essa parte do cabelo, vamos fazer aqui, um pequeno Extrude, vamos fazer aqui, um valor menor, vou deixar mais ou menos aqui, essa extrusão, perfeito, tiramos a seleção aqui, até a parte de trás do cabelo, vou fazer aqui manualmente, eu vou puxar um pouquinho, para frente aqui, no eixo X, e agora eu faço mais um Extrude, fazemos esse novo Extrude, movimentamos, escalonamos, e aplicamos o Relax, Relax é que ele faz um relaxamento aqui, vai distribuir melhor essa malha, como nós podemos perceber, vou deixar aqui mais próximo agora, aqui está bom, fazemos mais um Extrude, fazemos mais essa extrusão, aplicamos o Relax novamente, só que agora eu vou aplicar um Grown aqui, para selecionar mais, essa mecha de cabelo, fazemos um novo Relax, e veja que ele vai suavizando, essa ponta aqui do cabelo, do nosso personagem, depois de feito isso, eu quero puxar, para que essa ponta fique bem maior, então vamos vir aqui, na nossa ferramenta Free For, mais uma vez, porém agora eu vou habilitar, o botão Shift, o Shift, seria a movimentação aqui, através de um Brush, então vejam aí, eu vou deixar nessa vista, que dá para ver melhor, e aqui eu vou só arrastar, o cabelo do personagem, para que ele fique, bem mais para fora aqui, dessa parte da orelha, então vejam que nós já fizemos aqui, o desenho do cabelo, vou aumentar essa base aqui também, vamos reduzir o tamanho do Brush, vou deixar essa base aqui, um pouquinho maior, para que ela pegue mais área, aqui também eu vou puxar, mais para o fundo, aqui da cabeça do personagem, então vejam que de uma maneira bem fácil, e rápida, utilizando as ferramentas corretas, nós conseguimos, mais resultados, na hora da modelagem, imagina se você fosse fazer isso aqui, movimentando um pontinho por um aqui, você demoraria bastante tempo, conhecendo as ferramentas, fica mais fácil, bom, depois de feito isso, vamos aplicar agora o Relax, vou pegar aqui o Relax Soft, vamos passar o Relax aqui, em alguns pontos, dessa mecha do cabelo, aqui está bom, e finalmente, vamos aplicar a simetria, a essa mecha do cabelo, aqui eu acho que está ok, vocês podem deixar maior, se quiserem deixar ele mais, parecido ali com o personagem, inclusive vou fazer isso aqui, para a gente poder fazer, um personagem mais completo, vamos deixar aqui, um pouquinho maior essa mecha, vou puxar aqui mais para fora o possível, para que fique bem próximo ali, a orelha do personagem, que faça o efeito aí, do cabelo de palhaço, outro detalhe, vocês também podem continuar, e fazer essa parte de trás do cabelo aqui, mas eu acho que nesse momento, não é tão necessário, vamos continuar aqui, só para a gente poder concluir, acho que aqui já ficou bem legal, já temos um cabelo grande aqui, do nosso personagem, o próximo passo, como eu já falei, é só centralizar ele, vamos centralizar o ponto pivô, que foi criado lá no meio da nossa cena, já está centralizado na verdade, e agora eu vou criar aqui a simetria, através da ferramenta mirror, com essa ferramenta, marcamos aqui a opção cópia, no eixo X, e ele vai criar a cópia, depois juntamos essas duas peças, através do botão e teste, vamos testear aqui os dois objetos, e temos a cabeça, o cabelo, o nariz, e também o gorro, na próxima aula, nós vamos dar prosseguimento, fazendo a parte aqui das mãos, o corpo, e também essa caixa, juntamente com a mola, que vai impulsionar o nosso personagem, e eu vou aguardar vocês então, na continuação, lembrando que é importante, que você inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, e também deixe aquela força, através do seu like, e assim nós vamos sempre produzir bons conteúdos, para que você aprenda cada dia mais e mais, no mais, eu deixo um grande abraço a todos, e bons estudos. E aí, se inscreva-se, e aí, e aí, e aí,